Música Quarta-feira traz o mais recente IPC alemão. Este é o Economic Calendar. O indicador de consumo UBS da Suíça de fevereiro é o primeiro item às seis. O índice aumentou um pouco em janeiro por causa da melhora do sentimento do varejo. O barômetro econômico KF da Suíça de março segue às sete. O índice de fevereiro ficou mais forte do que o esperado, porque subiu para o maior nível em quase dois anos. O aguardado IPC preliminar alemão de março sai ao meio-dia. A inflação headline anual caiu para zero em fevereiro e tinha permanecido em 0,5% no mês anterior. A variação de emprego ADP dos Estados Unidos de março segue ao meio-dia e 15h de Greenwich. Os dados de fevereiro surpreenderam positivamente, seguindo o aumento de R$ 193 mil do mês anterior. A confiança do consumidor GFK do Reino Unido de março sai às 11h05. O índice perdeu quatro pontos em fevereiro, atingindo seu menor nível desde o final de 2014. A confiança empresarial ANZ da Nova Zelândia de março sai à meia-noite. O índice caiu para o menor nível em quatro meses, em janeiro, mas continua em território positivo. O crédito ao setor privado australiano de fevereiro segue 30 minutos depois. Os empréstimos ao consumidor continuaram a crescer em janeiro, ao mesmo ritmo do mês anterior. A construção de novas casas do Japão de fevereiro encerra a agenda às 5h da manhã. Os dados de janeiro ficaram melhores do que o esperado, após a queda anual de 1,3% do mês anterior. Você assistiu ao Economic Calendar de quarta-feira, 30 de março, comigo, Luiz Macaulay. Voltaremos com o resumo dos eventos de quinta-feira. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma